Tcha, 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 t Sou MC rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parador na esquina, parador na esquina Esgotando as meninas, esgotando as meninas Sou MC rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parador na esquina, parador na esquina Antes de eu ir pro baile eu fico Parador na esquina, parador na esquina Esgotando as meninas, esgotando as meninas Parador na esquina O bonde tá na esquina, ela passa e empina Empina, vai! Empina, 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 empina 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 Sou MC rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parador na esquina, parador na esquina Esgotando as meninas, esgotando as meninas Se rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado nas quinas Parado nas quinas Antes de eu ir pro baile eu fico Parado nas quinas Parado nas quinas Parado nas quinas Parado nas quinas Esgotando as meninas Esgotando as meninas Parado nas quinas